Dois brasileiros, entre eles um mineiro da cidade de Caratinga, morreram e outros dois ficaram feridos depois de um grave acidente nos Estados Unidos. A ocorrência aconteceu na Rota 495, perto da saída para a Rota 213, no estado de Massachusetts. O caratinguense é Celso Gleison Dias, de 37 anos. Ele era pai de uma criança de 11 anos e de um rapaz de 19. Segundo as informações, os quatro brasileiros iam para o trabalho na manhã do último sábado, quando a caminhonete em que eles estavam bateu numa árvore no meio das duas pistas da autoestrada. A polícia americana investiga o caso porque existe a suspeita que um outro veículo bateu atrás da picape, o que fez o condutor perder o controle da direção do veículo onde os brasileiros estavam.